Olá a todos, meu nome é Ergerton Augusto Kowalski, sou formado em Esotecnia pelo Instituto Federal Farroupilha de Campos Alegretti e atualmente mestrando no programa de pós-graduação em Esotecnia pela Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o trabalho que se intitula Efeitos do ácido fítico no desempenho e estresse oxidativo, em junho de ácido. Bom, na alimentação de peixes, o ácido fítico é a forma que o fósforo, oriundo de fontes vegetais, se apresenta Sendo sua utilização associada a efeitos negativos no metabolismo desses animais Devido a ausência na produção da enzima fitase, que é a responsável por degradar esticulose Entretanto, algumas pesquisas têm demonstrado que a inclusão de baixos níveis de ácido fítico na dieta para animais Possui efeito modulador do estresse, assim como redução da oxidação lipídica proteica Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação de diferentes níveis de ácido fítico Em dietas para juvenis de Jundiá, sobre parâmetros de desempenho e de estresse oxidativo Para isso, então, foram utilizados 240 juvenis de Jundiá, dispostos em 16 tanques, com 15 peixes por tanque Num total de 4 repetições Onde os tratamentos foram a inclusão dos níveis 0, 1, 1,5 e 2% de ácido fítico nas dietas Dietas as quais continham 38% de proteína bruta e 3.200 kcal de energia digestível O peso médio inicial dos animais foi em torno de 7 gramas E o período experimental teve duração de 50 dias Após esses 50 dias, os animais foram submetidos a um jejum de 18 horas Para a coleta das variáveis de peso e comprimento Assim como do tecido hepático Para determinação das enzimas antioxidantes, superóxido de esmutase e catalase Agora, os resultados encontrados nesse trabalho Perante níveis de inclusão do ácido fítico para o gás Demonstraram que o nível de 1% se sobressaiu aos demais Tanto para ganho de peso, como para taxa de crescimento específico por dia Assim como na atividade das enzimas antioxidantes Podendo se alentar, então, sobre o ganho de peso O grupo 1% obteve 27,8 gramas Em contrapartida a 25,3 do grupo controle Agora, a taxa de crescimento específico Não houve diferença estatística entre esses dois grupos Na literatura, ainda são escassas as informações Que relacionam o ácido fítico como um promotor de crescimento Porém, é possível compreender que em baixos níveis de inclusão O mesmo não afetou o metabolismo intermediário desses animais Agora, pensando na atividade de antioxidante É muito favorável que tenha aumentado os níveis da superóxido de esmutase e da catalase Pois as duas formam uma barreira antioxidante no sistema Com capacidade de desativar formas reativas de oxigênio Que causam efeitos negativos para proteínas e lipídios da célula Agora, pensamos o seguinte Como houve uma maior taxa antioxidante no sistema Menos energia foi gasta perante o estresse combatido pelos animais Desta forma, essa energia acaba sendo redirecionada Para o crescimento e ganho de peso desses animais Então, os resultados se tornam favoráveis ao grupo de 1% Como conclusão desse trabalho Podemos questionar que a administração de ácido fítico De forma correta e dirigida Age como um promotor de crescimento E também possui um efeito protetivo ao estresse oxidativo para o fundo de ácido Isso, claro, em um nível baixo de inclusão para essa espécie Com isso, agradeço pela atenção de todos Muito obrigado